Essa zica aqui é você, eu e todo mundo do chat levantar a mão, cara. Porque a MIBR, o time brasileiro, tá precisando da nossa ajuda, então vambora. Tá. Estão me ouvindo, seres do planeta Terra? Acho que já sabem que a maior parte de vocês foi atratinada por Madibu. No entanto, com a ajuda de um poder misterioso voltaram a vir. Suas cidades e suas casas voltaram ao normal. Não pensem que foi um sonho. Neste momento, estamos em outro lugar e um guerreiro está lutando por todos vocês. Infelizmente, nem tudo está saindo como deveria. Perdida. É por isso que queremos lhes pedir ajuda. Só precisam levantar suas mãos para o céu e reuniremos forças para derrotar Madibu. Ah, legal, Cacá. Vambora, 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 vambora. Eu acho que deu certo, tá, Charola? Eu acho que deu certo. Você pode colocar na nossa conta aí, tá? Se der certo essa aí, eu vou te falar. Você mitou. A informação de onde está esse jogador. O Hit foi o jogador. O Hit não teve a calma. Enquanto o TZ partiu. O Cruz, cara. Existe um milagre nesse jogo chamado FRZ, vida. Mas não dá para o FRZ tentar garantir todos os dados. Nem levantar a mão, nem levantar a mão salvou a gente, velho. Nem levantar a mão, mano. Não dá pra o final. Transcrição e Legendas Pedro Negri